Ele tem o choque do jogador, defensor de preto, e depois a bola passa, o goleiro também não consegue e atinge ele, ok? Esse é o ponto catístico, calma aí. Pessoal, conforme vocês puderam ver, essa é uma parte da análise do VAR no pênalti marcado para o Palmeiras. Eu vou trazer mais uns trechos aqui no vídeo e vou explicando para vocês. Essa voz mais forte que vocês ouvem aí falando, a voz em destaque, que é o chefe ali no dia, que existe um chefe na comissão de arbitragem do VAR no dia, é a do Rodrigo Guarizio. Vocês vão perceber que quem se empenha para marcar a penalidade é ele, é o Rodrigo Guarizio, que toma a frente e insiste na penalidade. Vai ter um momento aqui no vídeo que o Klaus mesmo vai falar que não acha que foi pênalti, tá? Vou seguindo aqui o vídeo e depois eu deixo a opinião de vocês. Vou mostrar um outro trecho agora. E conforme vocês viram nessa parte, o Guarizio vê um toque, ele fala que tem um toque e também que o João Paulo não pega na bola. No meio do áudio dá para ouvir o Klaus falando, o goleiro ocupa ali o espaço, eu não vejo pegar. Então, o Klaus não viu esse toque aqui, que ele viu depois no VAR. Então, esse primeiro toque aqui o Klaus não viu. Então, pelo áudio aqui já deu para ter noção do que o Klaus viu na hora, porque ele está bem de frente. Ele tinha uma visão muito boa do lance. O Klaus está aqui, olhem aqui. O Klaus está aqui no canto. Então, ele tinha uma visão do lance, mas tinham jogadores na frente. Então, se vocês olharem aqui, no momento aqui da trombata, por exemplo, tem um jogador número 8 na frente. Então, talvez, pode ser que o Klaus não tenha visto esse toque do João Paulo. Aí, se é pênalti ou não esse toque, aí fica a critério de vocês. Mas foi marcado e teve esse toque aqui. Eu fiz um vídeo mostrando isso. E, na minha opinião, foi pênalti. Mas vamos seguir aqui, porque tem umas bizarrices nesse áudio. A saída do aperfeiço. Olha agora, Furlan. Furlan, freme a freme. Ele toca, ele tem a disputa normal aqui, só que o goleiro também não atinge a bola. Aí, atinge o jogador que tinha a possibilidade de buscar essa bola. Nessa parte do áudio, o que o do Guarizio faz? Ele tenta convencer o Furlan, ou mostrando os argumentos dele, impondo os argumentos dele, que foi pênalti. Então, vocês conseguem ver que o empenho para marcar o pênalti aqui é do Guarizio. Essa outra parte aqui é importante, porque o Klaus fala o que ele viu no campo. Não dá para entender uma parte que ele fala ali, mas ele fala alguma coisa. Ah, o Henrique no João Paulo. Não sei. Não dá para entender. Gente, eu voltei um monte de vezes tentando entender, mas não consigo entender claramente. Mas ouçam aí. Entendeu? Não, porque o jogador dá o tranco nele, entendeu? E aí acaba chocando, sim. Ele tinha a possibilidade. Até ele toca na bola. E, para mim, é penal. Essa parte, pessoal, que eu falei que eu não consigo entender. Eu acredito que ele foi falar o Henrique se joga no João Paulo. Mas eu não tenho certeza se é isso que o Klaus fala. Mas dá muita impressão que ele fala. Olhem só. O Henrique se joga no João Paulo. Eu não consigo claramente entender que é isso. Mas ele fala o Henrique é alguma coisa no João Paulo. Então, deduzindo aqui, ele fala que o Henrique se joga no João Paulo. Mas não é isso que acontece. A gente vê. Podem ver aqui. Tem um primeiro toque aqui. Eu já até mostrei o lance. Mas tem um primeiro toque do Felipe Jonathan. Que desequilibra o Henrique. E aí, sim, ele vai para cima do João Paulo. E o João Paulo, que vinha no embalo, acaba atropelando ele. Olhem aqui. O que me chama a atenção também. Se vocês prestaram atenção. É que o Guarizio fala que o Henrique pegou a bola. Ouçam aí. Entendeu? E aí, acaba chocando sim. E ele tinha a possibilidade. Ele toca na bola. Por quê? Chocando sim. E ele tinha a possibilidade. Ele toca na bola. Gente, olha o toque na bola que ele deu aqui. Claro que ele toca na bola. Olha aqui. Como é que ele não ia tocar na bola? Ele foi jogado longe aqui na trombada. Ou quando ele foi derrubado. Enfim. Olha aqui. Ele tocou na bola. Mas ele não tocou na bola para seguir o jogo. Então, essa parte aqui foi muito bizarra. Ah, ele toca na bola. Pô, claro que ele toca na bola. Ele estava voando. Ele nem viu. Ele nem tentou chutar a bola aqui. Ele não fez menção de pegar a bola. Então, essa parte do áudio aqui é muito bizarra. Aqui, pessoal, é uma parte que eu também trouxe em um outro vídeo. Que é o Klaus autorizando o reinício da partida. E em seguida, o pessoal da cabine grita para ele. Segura, Klaus. Segura, Klaus. Ouçam aí. Concordo, Guarizio. A bola está para atacar. Aberto. Segura, Klaus. Segura, Klaus. Segura, segura. Então, vocês observaram isso? Aqui, o Klaus vai apitar. Presta atenção. A bola está para atacar. Aberto. Ele autorizou a cobrança. Aí, eu não consegui encontrar se autorizar a cobrança, no caso, já invalida a análise ou se a cobrança teria que ser feita. A cobrança de tiro de meta. Como a bola não entrou em jogo, então o juiz pode voltar atrás ainda. Foi o que ele fez. Porque ele deu esse primeiro apito. E aí, ele dá dois apitos. Podem ver aqui, na cabine aqui embaixo, o cara mostrando. Pô, é pênalti. Ele está empenhado em marcar o pênalti. O Rodrigo Guarizio, ele está empenhado em marcar o pênalti. Eu queria saber, cadê o empenho dele no começo do jogo com um minuto da cotovelada do Gustavo Gomes? Não teve o mesmo empenho que aqui, né? Estranho? O Klaus levou a culpa por tudo. Mas, será que foi o Klaus mesmo? Enfim. E essa é a última parte antes dele chamar o Klaus. Ele vai falar, isso é penal. Ele impõe a opinião dele dentro da cabine do VAR. Tá, ok. Aí, isso é penal. Ô, Klaus, recomendo uma revisão para o possível penal. Beleza, aí ele chama o Klaus. O Klaus vem para o monitor. Vai, Valício. Esse é o ponto de contato. Vou te mostrar a jogada um pouco mais atrás dessa jogada. Volta mais, dessa aqui mesmo. Tá bem. Calma, 50%. Tá bem, eu quero ver o que é. Ah, 50%. Uma imagem lateral. 16,50. Uma imagem lateral. Aí, essa daí. Essa daí. O goleiro tenta proteger a bola, mas calça ele. Ok. Ele não joga. Quem joga a bola? O goleiro joga a bola? Não consegue jogar a bola. Não joga a bola. Não toca a bola. Ok. Pênalti. Então, vocês observaram que pelo lance de trás, o Klaus ainda estava em dúvida. E aí, ele pediu o lance lateral para ele ver o impacto da jogada. No final, o Guariz ainda fala. O goleiro tenta proteger a bola, mas calça ele. Não existe calça. Teve um atropelo. Teve a perna do João Paulo que acerta. A perna do Hendrik. Minha opinião é que sim. Foi pênalti. Foi um erro de marcação do Felipe Jonta. Ele deveria ter dado um bicão naquela bola ali. Enfim, não é culpa do João Paulo aqui. O João Paulo, quando viu a merda feita, tentou corrigir. Então, para mim, aqui não foi culpa do João Paulo. E sim, do Felipe Jonta, que até perdeu na corrida para o Hendrik. Mas, aqui, a gente viu uma força do Rodrigo Guarizio para marcar essa penalidade. E tem a questão se a bola estava em movimento ou não. Não sei se eles analisaram. O que tem no VAR é só isso aqui. Isso aí. Solta. Solta, solta, solta. De início aqui. Vamos ver a bola. Ok. Vai direto, vai direto. Não chega nada. Chegou. Ponto de contato. Ponto de contato. Ou seja, o Klaus chegou no VAR. Eles pararam. Eles estavam olhando aqui. Não sei se eles estavam olhando mesmo se a bola estava se mexendo ou se a bola veio direto. Porque a bola estava rolando. Eu fiz um vídeo e já mostrei isso para vocês. O que se sabe sobre isso? Não existe nada no protocolo do VAR. Nem falando para checar e nem falando para não checar. E aí, o que tiram a conclusão? Que no protocolo do VAR não tem a previsão para analisar reinício de jogo. Então, quem fez o protocolo do VAR precisa especificar se analisa ou não. Porque é tudo do mesmo lance. Tem que analisar. Ah, mas não está no protocolo do VAR. Ué? Para que serve o VAR, então? O jogador cobre o tiro de meta com a bola rolando? Para que serve o VAR? Se não é para ver essas coisas? Ah, mas no protocolo do VAR não tem. Consultei especialistas. Ninguém vai saber dar a resposta certa. Porque no VAR não fala. O protocolo não tem essa informação se é analisado ou não. Não está escrito lá assim. O VAR não analisa reinício de jogo. Ou o VAR analisa reinício de jogo. Não está, mas é da mesma jogada. O VAR tem que analisar. O VAR está lá só para isso. Para analisar irregularidades. E não foi feito aqui. Então após a divulgação dos áudios do VAR, dá para ter uma ideia que o Klaus levou a culpa por nada. Porque ele não teve culpa ali. Ele achava sim que não foi pênalti. O Rodrigo Guarizzi que insistiu, impôs a opinião dele e fez todo mundo concordar. Inclusive o Klaus. Porque quando o Klaus vai no monitor ver, ele impõe para o Klaus ali. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Ele induz o Klaus a marcar o pênalti sim. A concordar com ele. Igual ele fez com todos na cabine. Então esse pênalti aqui, ele é na conta do Rodrigo Guarizzi. Quem confirmou esse pênalti, quem marcou esse pênalti aqui indiretamente, foi o Rodrigo Guarizzi. Claro que depois o Klaus pagou o pato. Mas a culpa aqui, pessoal, nesse lance, é do Guarizzi. Quem afirmou, quem insistiu e quem fez todos acreditarem que era pênalti, foi o Rodrigo Guarizzi.